Olá, eu sou Mônica Rossetto, sou perfumista. Estou aqui no feed da Marrogani para falar de perfumaria e curiosidades desse universo. Esse frasco bonito de vidro veio embalado em uma caixa bonita e dentro dele eu tenho basicamente essência, álcool e um pouco de água. Você já se perguntou do que é feito uma essência? A essência é composta por óleos essenciais, bálsamos, resinas e moléculas sintéticas e foi criado por um perfumista. A palavra essencial deriva do latim essenciale, essência é a natureza de um ser. Diferentes espécies de plantas são cultivadas em diferentes lugares do mundo. Por exemplo, o óleo de lavanda é produzido na França, o patchouli na Indonésia, o jasmim no Egito e na Índia. E não é só de flores que extraímos essências, também dos ramos e das folhas, como no caso do alecrim, do tronco da madeira, das raízes, como o gengibre, dos frutos e das sementes e da casca da árvore, como a canela. Esses materiais já eram usados na antiguidade para incensar, para fazer contato com o divino. Perfume é um delicado equilíbrio entre elementos irracionais, hedonistas e técnicos. O perfume tem a capacidade de nos tocar mais profundamente do que qualquer palavra. O entendimento de um perfume é pelos sentidos.